Olá, estamos no ar com as notícias do governo federal. Hoje é dia de faxina para a eliminação de possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti na esplanada dos ministérios aqui em Brasília e em todos os prédios federais do país. A ação deve alcançar 1 milhão e 600 mil servidores públicos e faz parte da mobilização do Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia. O ministro da Educação, Aluísio Mercadante, falou como será a mobilização no MEC. Além de incluir na campanha todos os órgãos ligados ao Ministério, o Ministério da Educação vai buscar conscientizar alunos e professores. Hoje nós estamos começando aqui no Ministério da Educação, em todas as nossas autarquias, universidades, institutos tecnológicos federais, todas as nossas sedes, fazendo a nossa casa que nós precisamos fazer no Brasil. Nós temos um imenso desafio. Esse mosquito Aedes, ele não transmite apenas a dengue, que já é grave, porque nós conhecemos a dengue hemorrágica, inclusive que mata. Ele agora foi identificado pela pesquisa no Brasil, científica, a Organização Mundial da Saúde já reconhece esse risco, que esse mosquito traz uma outra doença muito grave, a zika, que ataca especialmente as mulheres grávidas. Nós não temos uma vacina ainda. O mundo inteiro está se levantando para pesquisar uma vacina, para encontrar uma solução médica, mas a estimativa é que possa demorar até três anos. A única vacina que nós temos agora é a nossa consciência, a nossa participação, a nossa mobilização. E o MEC vai buscar mobilizar os nossos 60 milhões de estudantes da rede pública em particular, só na rede pública, se a gente contar da creche ao ensino superior, são quase 50 milhões de estudantes, e mais de 2 milhões de professores. Não há nada na sociedade brasileira com essa capacidade de mobilização. Se a educação se levantar, se mobilizar, nós poderemos derrotar esse mosquito. E a Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarou que o Brasil é pioneiro no estudo da relação do vírus zika com a microcefalia. Além disso, a entidade afirmou que o país tem avançado com agilidade nas investigações. A declaração foi feita durante conferência da OMS em Genebra, na Suíça. O diretor do Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, Cláudio Maerovich, participou dos debates por meio de videoconferência. Ele apresentou o histórico do zika no Brasil e falou sobre a identificação, pela primeira vez no mundo, da relação da infecção pelo vírus com a ocorrência de casos de microcefalia em bebês cujas mães foram infectadas durante a gestação. O vírus zika, segundo a OMS, já circula em 23 países das Américas Central e Latina. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, participou hoje pela manhã do programa de rádio Bom Dia, Ministro, produzido pela NBR. Na saída, ela falou sobre o zika vírus. Para a ministra, o grande desafio é combater a doença para evitar novos bebês com microcefalia. Hoje, a principal ação nossa, gente, é combater o mosquito. Essa é a grande ação. Nós temos toda a rede de assistência social que está disponibilizada, sempre teve para dar apoio e assistência a essas famílias. Quando a gente fala rede de assistência social, não é só assistente social. Tem assistente social, tem psicólogo, tem terapeuta ocupacional. Nós precisamos orientar essas gestantes. Muita gente no Brasil fica desesperada porque está gestante, está com medo do zika vírus, tem que se proteger, tem que usar blusa de mão comprida, tem que usar calça comprida, tem que usar roupa clara e nós temos que combater o mosquito. E as famílias podem buscar informação e apoio na nossa rede de assistência social, que são os centros de referência em assistência social, os CRAS, que estão presentes hoje no Brasil todo. E a presidenta Dilma Rousseff visita agora pela manhã aqui em Brasília a Sala Nacional de Coordenação e Controle do Plano de Enfrentamento à Microcefalia. Ao lado do ministro da Saúde, Marcelo Castro, e de outros ministros, a presidenta conduz uma reunião por videoconferência com alguns governadores que vão falar da situação do combate aos focos do mosquito Aedes aegypti nos estados. E a presidenta Dilma Rousseff participou da primeira reunião do ano do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o Conselhão. A ideia é que esse conselho seja uma instância diversificada de diálogo entre o governo e a sociedade nas decisões importantes para o país. Em discurso, Dilma Rousseff tratou do ajuste fiscal e defendeu a CPMF para o equilíbrio das contas públicas, enfatizando que o governo está aberto a outras sugestões. Muitos aqui podem ter dúvidas e até mesmo se oporem a essas medidas, em especial a CPMF. Certamente terão bons argumentos, mas eu peço, no entanto, e peço encarecidamente, que reflitam sobre a excepcionalidade do momento, que torna a CPMF a melhor solução disponível. Melhor pela facilidade do recolhimento e melhor pelo baixo custo da fiscalização. Melhor por ter impacto menor sobre a inflação e não ser tão regressiva. E melhor ainda por permitir mais efetivo controle da sonegação. Melhor por ser rigorosamente temporária. Mesmo assim, estou inteiramente aberta para conhecer eventuais opções e analisá-las com boa vontade. Se houver alternativa tão eficiente quanto a CPMF para ampliar no curto prazo a receita fiscal, eu e meus ministros estamos absolutamente disponíveis ao diálogo. O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, também defendeu a adoção da CPMF. Para ele, é o imposto mais democrático. Nós optamos pela CPMF por considerar que ele é um imposto que tem um impacto menor sobre a economia, ele é mais distribuído por uma base ampla de arrecadação, ele é um imposto que tem menos impacto também regressivo. Nós avaliamos, obviamente, várias alternativas e convergimos para a proposta da CPMF. Obviamente, se alguém tiver uma proposta equivalente que proporcione o mesmo volume de receita com menor impacto, nós estamos dispostos a discutir. A presidenta Dilma ainda defendeu que o Conselho apoia o país no debate sobre a Previdência Social, enfatizando que qualquer mudança deve respeitar os direitos adquiridos dos trabalhadores. A tarefa de um governo responsável, de um Congresso cônsul de seus deveres e de uma sociedade preocupada com seus cidadãos, é analisar esta realidade com prudência e serenidade, mas sem interditar o debate. É normal ter incerteza quanto ao futuro. Nós todos temos incerteza quanto ao futuro, mas não podemos ter medo de discuti-lo desde já, porque assim fazendo, reduzimos as incertezas, os ônus e encaminhamos as soluções. A retomada do crescimento da economia também foi tema do Conselhão. A proposta do governo pretende, sem criar novas fontes de financiamento, como impostos, por exemplo, estimular a economia com medidas de incentivo ao crédito. 83 bilhões de reais virão de recursos já disponíveis na economia, mas que serão realocados para melhor aproveitamento. As medidas somam 83 bilhões de reais. São 17 bilhões do FGTS para o crédito consignado, outros 10 bilhões de reais para o crédito rural, 10 bilhões para financiamento habitacional, 22 bilhões de reais para investimento em infraestrutura, outros 5 bilhões para financiamento de pequenas e médias empresas, além de 4 bilhões para estímulo às exportações. O governo também anunciou 15 bilhões de reais para a prestação do PSI e Finame. A proposta da mineradora Samarco para recuperar a região afetada pelo desastre do rompimento da barragem em Mariana, Minas Gerais, foi rejeitada pelo Ibama. A empresa agora tem um prazo para apresentar um novo plano com as mudanças necessárias. Saiba mais informações com Ana Gabriela Salles. O Ibama exige da empresa Samarco que apresente um novo plano de recuperação da região afetada pelo rompimento da barragem do Fundão na cidade mineira de Mariana, em novembro passado. A equipe técnica responsável pela análise considerou que o levantamento dos impactos e as ações propostas pela mineradora possuem caráter superficial e genérico, além de possuir pouca fundamentação científica e metodológica. Ainda de acordo com a avaliação do Ibama, a Samarco minimiza todos os impactos ambientais da ruptura da barragem. Portanto, a empresa tem agora até o dia 17 de fevereiro para apresentar um novo plano com as atualizações e complementações exigidas pelo Ibama. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Nós voltamos ao meio-dia com mais informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.